Dá-me me aponta e saco de duro O daqui de agora, que tu só vai pensar Pule a cabeça e saco de duro Parece que é uma loucura Morena, ganha meu lado Quem vai ficar pelado? Quero ver mexer com duro Parece que é uma loucura Morena, ganha meu lado Quem vai ficar pelado? Oh, ó, 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 ó É pra quebrar Com duro vamos dançar Com duro, ó, 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 ó Seja morte Não pode não me balançar Com duro, ó, ó, ó Pule, 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 pule Pule, pule, pule Pule, 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 pule Quem pode tomar a força do mar que se mete por tu pena O caliente do sol que se mete hoy no te deixa aqui atrás nena Quem pode parar de eso que ao bailar descontrola tu cadena E esse fogo que quema por dentro e lento te convierte no fiel Na mano arriba, cintura sopla, a media vuelta E sacude duro, tu te quites agora Tu solo empieza, move la cabeça Deixando o duro, parece que é uma loucura Moreno vem ao meu lado, quem vai ficar ferrado No fim, deixando o duro, parece que é uma loucura Moreno vem ao meu lado, quem vai ficar ferrado Oi, 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 oi Começar, não é a cabeça, não é sacudura Vamos lá Começar, não é a cabeça, não é sacudura Vamos lá Cultura, vamos dançar, oi, 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 oi Seja morrendo, vai balançar, oi, 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 oi Seja morrendo, vai balançar, oi, 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 oi Seja morrendo, vai balançar, oi, 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 oi Seja morrendo, vai balançar, oi, 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 oi O som começa, põe na cabeça E saca Vem o futuro, parece que é uma loucura Vem o bem a meu lado, quem vai ficar pelado? Vem o bem, deixa o futuro, parece que é uma loucura Vem o bem a meu lado, quem vai ficar pelado? Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro vamos dançar Vem o futuro, oi, 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 oi Seja morena, doida, vem pra dançar Vem o futuro, oi, 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 oi Mão arriba, cintura sola Dá a meia vuelta, dança com o duro Não se canse agora, tudo só vai começar Põe na cabeça, dança com o duro O, oi, 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 oi Tchau, tchau. Tchau, tchau.